Queria estar agradecendo a vocês aqui que estão assistindo o vídeo até o final e está comentando a frase que a gente está deixando Que a gente sempre fala, se você assiste até aqui, deixa aqui Sempre a gente inventa uma frasezinha aí, eu estou vendo que está rolando bastante comentário lá, não é não câmera? É Então muito obrigado aí a vocês A frase de hoje é exército? Olha lá, olha lá A frase de hoje é exército? Aí ele falou que a frase de hoje para ser comentado é exército Mas se falar a frase no começo do vídeo? Ele não assiste até o final porque ele já viu no início, né? Mas aqui, vocês estão vendo a gente gravando esse cenário aqui direto É porque, mostra para o lado de lá Está vendo que só tem casa ali? Aí a população está destruindo a natureza Aí o único lugar que tem mato onde a gente mora é aqui, nesse lugar aqui Aí deixa eu falar a imagem Aí a gente precisa de... Deixa eu parar, depois você fala Vou pegar o câmbio que vocês falaram, mas eu quero que ele ouça Não é o animal que está invadindo a nossa casa, né? A gente que está invadindo a casa é o animal Aí fala, tem cobra em minha casa Claro, você fez a casa aqui no mato, pô Como é que não vai entrar? Você que está entrando a casa da cobra Então é o único lugar que tem mato que a gente está gravando esse vídeo aqui, ó Por isso que a gente só está usando esse cenário aqui A gente já gravou um vídeo de exército hoje Porque a gente gravou dois ontem, aí postou no Tik Tok Pegou um milhão Como é que ele motiva o cara para gravar de novo? Aí a gente vai fazer mais umas ceninhas aqui Usando um ambiente matístico Você que tem pedra no peito anda assim Quando fica sem camisa Mas eu não tenho mais ganha aí A minha erra é saída assim, velho E você quando vai para a República do Reggae Você usa esse capote aqui Esse frusão aqui do exército Porque se ele usar, você dá ideia errada Tem que usar na República do Reggae Quem aí vai para a República do Reggae, eu já fui Os caras usam, senhora Os caras usam é outra coisa Usam A pacoi Usa a pacoi Alfonça Aqui Aí ontem a gente estava gravando No outro mato lá No outro mato lá O único lugar que tem mato onde a gente mora é aqui Ué Aí todo mundo que passava, tomava um susto Pensando que a gente era a polícia A polícia anda assim Se fosse saudade, capitão, majão Mas Pensava que a polícia era na vida Eu trouxe o cara aqui muito especial Como é que eu vou lhe trazer ele? Vá acompanhando o nosso Dai Dai aí E aí, Sahana É, tá travando aí É, tá sentindo o frio não? É frio eu tô, mas A gente tem que ficar assim que vem aqui A gente vai trocar de roupa aqui agora Ô, Sahana, já tá todo com piadinho? É, eu fico assim A roupa que eu tô com frio, pô, aí eu fico assim Tá sentindo o frio da porra, Sahana aí? Quer dormir aí? Você mora onde? Eu moro aí, perto de um aqui, pô Você tem mulher, esposa, essas coisas assim? Fala Você falou, é Tem mulher, esposa, essas coisas assim? Eu não, eu moro lá, Sônia Se você quiser passar a noite lá Não, eu não vou passar a noite lá não Que eu Hoje eu vou sair porque vai ter Vai ter praia de noite, sabe? Vai pra praia de noite? Aí eu vou pra praia porque Lá quando eu fui pra lá Eu quebrei a sandália Aí eu fui comprar um sofá Aí lá em casa tá sem cama, pô Não, mas eu na minha Você vai ficar, pô Na sua? Bateama É uma bó Você vê? Ela é uma bó Robisson É uma bó Agora tem processo criativo aqui, ó Ele tá aqui Tá me feiando porque Pode falar, pô Porque eu sou bonitinho Aí ele tá dizendo que vai deixar eu feio Não precisa pegar festa E tem que enganar o YouTube Agora que eu passo o negócio na hora É pra pegar tinta mesmo Isso aqui eu nem sei como é que E eu nem sei Tá ficando tão vermelho assim Tá parecendo tiringa Vai te lascar com a perna É Eu vou tá deitado aqui, ó Saudade Perdemos Como é mesmo? A gente perdeu a batalha, mas não é guerra A gente perdeu a batalha, mas não é guerra Tem que vir de mim, pô Primeiro que é o que eu vou falar Depois você vai, pô Aí será que é bom falar com você? Entendeu, como é que é? Você apagou a câmera, tá ligando? Não, sei lá Acho que pra mim E aí a gente perdeu a batalha E vai... Não, acho que aí eu vou falar Se você perdeu a batalha Ou então se eu vi tipo escondido Né? E você perdeu a batalha Vou rolar aqui Beleza Soldado Nós perdemos a batalha Mas não vamos perder a guerra E você perdeu a batalha Imagina a guerra Que é que mais pensou Você vai Se fuder Soldado Perdemos a batalha Mas não vamos perder a guerra E você perdeu a batalha Imagina a guerra Que é que mais pensou Você vai A formiga pegou todo mundo Olha aqui, uma vagabunda Que está aqui Desduda peixe A produção demora mais Que ela vai ser 35 minutos Olha esse puta aqui Está vendo que a gente está invadindo No lugar dela? Que desgraça Aí a gente já acabou de fazer a gravação A formiga pegou todo mundo aqui Esse bicho está feio A formiga pegou legal E aí a gente Domingão por onde é só Agora a gente dá uma descansaria Todo dia a gente grava vídeo Porra Você nem fala a última palavra Aí como a gente vem sempre dizendo aí A palavrinha mágica é a qual Eu estou procurando É a touca Quem assistiu até aqui Comenta aí Cadê a touca A gente vai saber que você assistiu o vídeo até o final Achei Achei Achei